Um estudo sobre a Zona Franca de Manaus foi discutido na Assembleia Legislativa. Os deputados defendem a região metropolitana da cidade para efetivar o modelo econômico aqui no Estado. O presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, Wilson Perico, esteve nesta terça-feira no plenário da Assembleia Legislativa, apresentando um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas sobre o modelo Zona Franca de Manaus. Esse estudo aponta que o modelo arrecada R$ 2 bilhões por ano e ainda é ideal para a preservação da floresta e de comunidades indígenas. Esses estudos feitos por uma entidade imparcial, como a Fundação Getúlio Vargas, nos traz hoje recursos técnicos para debatermos e discutir o modelo Zona Franca sem o menor interesse ou sem o menor sentimento antagônico àquelas pessoas que não nos conhecem. Mas assim que tiverem conhecimento e sentarmos para debater, tenho certeza que esse entendimento por parte deles também vai mudar. O estudo destacou o município de Itacoatiara como um polo importante para o crescimento industrial da região. O porto da cidade, por exemplo, apresentou uma movimentação diferente nos últimos anos, bom para a economia local. Por isso, os parlamentares defendem a duplicação da estrada AM010 para o crescimento da região. Mas eu defendo emprestar R$ 600 milhões para duplicar AM010 para permitir que esse porto de Itacoatiara seja realmente um grande eixo de economia da capacidade produtiva do nosso distrito industrial. O estudo concluiu que o modelo Zona Franca deve ser mantido pelas próximas décadas como fonte de renda e desenvolvimento para o Amazonas. O Centro das Indústrias já apresentou o estudo para a bancada federal em Brasília, além do Tribunal de Contas da União. O governo do estado também deu parecer favorável ao estudo. 9 mil mosquiteiros vão ser entregues em áreas de risco de malar em Manaus. A distribuição começou hoje em uma comunidade na Zona Leste. Carlos mostra com orgulho os mosquiteiros instalados em casa. Ele é cacique da comunidade Esperança Cocama, que fica na Zona Leste da capital. Na residência, ele mora com outras 14 pessoas. Aqui nós temos carapanã, nós temos a chamada moriçoca, entendeu? E isso aqui vai ajudar muito. Vai proteger mesmo? Proteger. Na localidade, moram cerca de 15 famílias. Todas foram contempladas pela distribuição gratuita de mosquiteiros. Eles estão impregnados com inseticidas e são entregues e instalados por agentes de saúde. O número de casos de malar em Manaus caiu 43% nos três primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Mesmo assim, o Ministério da Saúde entregou à Prefeitura cerca de 9 mil mosquiteiros como esse, que estão sendo distribuídos em comunidades com maior risco de contaminação. Na casa do Jander, foram instalados quatro desses equipamentos. Ao lado das três filhas, ele fez o teste e, claro, aprovou a iniciativa. A gente, todo ano, vem fazer essa instalação aqui e com certeza a gente se sente mais seguro, sim. De janeiro a março, Manaus registrou 1.368 casos de malária. No mês passado, o número de casos da doença diminuiu 52% em relação ao mesmo período de 2018. A Zona Leste recebe uma atenção especial do município por apresentar o maior número de registros. Todas as ferramentas são utilizadas. A gente faz o controle de vetores, através de aplicação de inseticida, a busca ativa de pacientes, que se proporciona o diagnóstico oportuno, o tratamento também, e acompanhamento de tratamento, e o mosquiteiro entra como uma ferramenta a mais de controle. A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários transmitidos pela fêmea do mosquito anófiles. Entre os principais sintomas estão febre, calafrios, tremores e dor de cabeça. O Empório Semana Santa do Sebrae começou nesta terça-feira. Cerca de 40 expositores estão comercializando diferentes produtos amazônicos. Este ano, a feira vai contar com um show gastronômico. No Empório, frutas, castanhas, farinha, flores, cosméticos e dezenas de outros produtos chamam a atenção. Diana não perdeu a oportunidade. Assim que soube do evento, veio logo conferir as novidades. O anúncio na TV, e aí eu fiquei bem interessada, né? Porque eu vim ver também os preços dos peixes, né? Que como está na época da Semana Santa, e vim ver os preços também estão acessíveis. Quem está interessado em abrir um pequeno negócio, também pode encontrar oportunidades ao visitar o Empório. É o caso da dona Mercedes, que participa de várias palestras para ter mais ideias no novo negócio. Deu uma visão melhor de como eu continuar no meu pequeno empreendimento, né? O show começando agora. Então, foi muito proveitoso. Este ano, o Empório conta com uma novidade. Um show gastronômico com direito à arquibancada, onde oito chefes vão ensinar receitas de doces e salgados. Nós temos uma semana recheada, né? Hoje, amanhã e depois, nós vamos ter aula show de atendimento, nós vamos ter palestra de atendimento, palestra de liderança, vamos ter aula show de sobremesas para quem trabalha com restaurante. Aqui no Sebrealeixo também vai funcionar uma feira de pescado, onde serão comercializados cerca de 20 toneladas de diferentes peixes, matricham, tambaqui, pirarucu e todos em preços bem acessíveis. E para facilitar, essa feira vai funcionar até o dia 19, na sexta-feira santa, das 7 horas da manhã até o meio-dia. E a gente só soma esforço no sentido de fortalecer ainda mais o setor do agronegócio no estado do Amazonas. Então, esses produtos, tanto da agricultura familiar, quanto da água indústria, produzidos na Amazônia, tem que ser valorizado pelo nosso povo. A expectativa do Sebreale é receber cerca de 20 mil pessoas nos quatro dias de evento. Para as empresas, que isso aqui é uma forma de nós darmos acesso ao mercado às empresas, que elas faturem em média 50 mil reais dia, que dá uma média de 200 mil reais nos quatro dias de evento. Então, o que o empresário precisa é de dinheiro no bolso. E esse acesso ao mercado é o que a gente está tentando fazer com esse empório, para que realmente o lucro e o recurso cheguem no bolso do empresário e movimentem a nossa economia amazonense. O Empório Semana Santa acontece até o dia 18 de abril, das 3 da tarde às 8 da noite. E o Feirão do Pescado, das 7 da manhã às 8 da noite. Valorizando o empreendedor da região. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fica agora com o programa Namira. Transcrição e Legendas Pedro Negri